Um ano depois do maior roubo a banco do país, como as vítimas se recuperam do trauma? E o que mudou nas forças de segurança? Veja na reportagem especial sobre o novo cangaço. Criciúma, sul de Santa Catarina. Um ano atrás, criminosos cometeram o maior roubo da história do Brasil. Ó, tá saltando um banco. A gente passa por aqui e dá aquela tensão, dá aquele medo, aquele calafrio. A gente ficou deitado no chão para que realmente, né, se houvesse alguma coisa. Hoje eu faço tratamento com medicação controlada pelo psiquiatra devido ao pânico que eu tive. Cerca de 30 bandidos com armas de guerra capazes de derrubar aeronaves dominaram o centro da cidade de 220 mil habitantes. Seis funcionários da prefeitura que pintavam faixas de pedestre na rua foram feitos reféns e usados como escudos para evitar a aproximação da polícia. Sérgio foi uma das vítimas. Mas quando ele mandou nós irmos para a faixa e sentar, eu disse para a minha turma, eu disse, ó, a gente vai morrer. Fica na tua memória, aquilo tu tá toda hora lembrando. Tem uma bala emocional? Nossa, ok. Mas essa dor que eu tô, tô ainda. Essas dores no braço, nas pernas, é só do trauma do assalto. As marcas de tiros de fuzil ainda estão espalhadas aqui no acesso à tesouraria regional do banco, como ali onde havia uma câmera de segurança. Foi aqui na rua que os bandidos jogaram muito dinheiro, o que fazia parte da estratégia de fuga deles. Uma guerra, né? Na verdade foi uma guerra. Eles deixaram 3 milhões de reais para trás, mas escaparam com muito mais. O roubo aqui em Criciúma foi um dos maiores da história do país. Os ladrões fugiram com 125 milhões de reais e só não levaram mais dinheiro porque não havia espaço suficiente nos carros que eles usavam. Land Rover, cara, tudo. Audi, meu Deus, cara. O caminhonete, uma S10, sei lá, caminhonete, era até o talo de dinheiro atrás. O valor não foi recuperado. As forças de segurança não tinham a menor ideia de que a agência guardava tanto dinheiro. Como é que um grupo organizado de outro estado tinha conhecimento que naquele dia ia ter tanto dinheiro aqui no Banco do Brasil de Criciúma? Eu acredito sim que possa ter tido alguma informação privilegiada. Antes do roubo, os criminosos atacaram esta unidade da Polícia Militar. Eles dispararam mais de 200 tiros. Em seguida, houve um tiroteio bem perto daqui e um PM acabou baleado. Atingido no abdômen, o cabo esmeraldino ficou entre a vida e a morte e hoje sofre sequelas do ferimento. Fez uma parada, né? Onde ele ficou 10 minutos sem respirar, né? Então a gente não tem, assim, uma expectativa médica que ele vai melhorar, que ele vai voltar. Esse tiro está doendo mais familiar do que pode ser que nele não, mas em nós está doendo muito. A minha neta também faz tratamento psicólogo porque não aceita o pai assim, né? Depois do ataque, as forças de segurança aqui de Criciúma montaram um organizado plano de defesa na região. O esquema contra as quadrilhas do Novo Cangaço envolve troca de informações, treinamento, uma rede ampla de comunicação e a compra de mais armas compatíveis, as usadas pelos criminosos. Conseguimos adquirir 37 novos fuzis também para cá, para a sexta região, além de outros tipos de armas, tá? Câmeras, tecnologia, rede de segurança rural e rede de vizinhos. Quem planejou e executou o assalto foi o PCC. A facção criminosa conta com informações privilegiadas. 16 dos 30 bandidos permanecem presos. A polícia define os casos recentes como de domínio de cidades. Uma das estratégias deles, inclusive, poucas pessoas sabem do plano, poucas pessoas sabem o que efetivamente está acontecendo, enquanto a maioria é, digamos, contratado para fazer determinados serviços. Alguém é responsável pelas armas, alguém é responsável pelos veículos, alguém é responsável pelo dinheiro. Então, diferente do que se imagina às vezes, é que não são 30, 40 criminosos que vão sair com todo o dinheiro, chegar numa casa e dividir os valores. A gente está falando de algo que envolve o crime organizado. Quadrilhas só levaram mais dinheiro do que em Criciúma em casos sem violência, como o furto do Banco Central em Fortaleza em 2005 e dos cofres do Banco Itaú em São Paulo há 10 anos. Outra estratégia para combater as quadrilhas que dominam cidades para roubar bancos é endurecer as punições para quem for preso por esse tipo de crime. É o que você vai ver na reportagem de amanhã. Música